Bom pessoal, estamos aqui com Patas Terapeutas, eu tô aqui com a Sil, a Sil foi a fundadora, posso falar assim Sil? Pode, fica à vontade. A Sil foi a fundadora, que é um trabalho lindo que eles fazem aqui, que tá todo mundo cansadinho aqui, a gente vai tentar ser rápido, tá? Aí você fica aí vendo tudo que rolou aqui. E Sil, que coisa mais linda, eu tô meio fechada, porque eu tô muito emocionada com o que vocês fazem, sabia? Sil, eu imagino o porquê que você começou esse trabalho, mas eu queria que você falasse pro pessoal, como que você começou a ONG, como você falou, eu vou fazer isso. Eu trabalho com terapias assistidas desde 2003, eu comecei também como voluntária. Eu queria fazer um trabalho voluntário com as pessoas, e aí eu vi que existia, fora do Brasil, trabalhos com terapias assistidas. E eu tinha o cão, que é o Paraná, que tá comigo até hoje. Paraná é uma graça, né? Ele já tá um senhorzinho, tá com 17 anos. Tá morrendo de cansada aqui. E ele, aí eu vi, tinha uma ONG na época, aqui em São Paulo, a gente se inscreveu, aí eu comecei a trabalhar como voluntária, aí eu fui gostando, fui gostando, aí depois eu passei por uma, ajudei a fundar uma outra ONG, aí eu resolvi trabalhar com outros animais além de cachorro. Aí eu fundei o Patas Terapeutas, porque assim, eu falo que o voluntariado é um bichinho que morde a gente, a gente nunca mais consegue escapar disso, porque quem é o maior beneficiado somos nós. Somos nós. Porque eu acho que fazer o bem faz bem, porque a gente faz a diferença pra eles, né? E faz o bem, gente. Vocês podem ver nas imagens a felicidade. Todos os pacientes, se eu tiver errada, Sil, você me corrige, porque a Sil já tá aqui há três anos, é isso, né? É, três pra quatro anos já. Três pra quatro anos. Ó, eles todos, ou a grande maioria, tem Alzheimer, né? Sim. Então, eles sabem o nome dos cachorros, eles sabem o nome da Sil, sabem o nome da Fê, que tá aqui, que eu já vou falar com ela, tá? É isso, não é? É, e é muito gostoso, porque no início eles não lembravam quem, nem sabiam quem, como eram os cachorros, o nome deles, eles simplesmente apagavam. Agora, nossa, eles ficam esperando pela gente. E a gente sabe que às vezes tem coincidido em dias que a gente não pode vir, eles sentem falta, isso é mais gostoso, deles participarem, às vezes eles ficam tão caidinhos, aí eles vão, mesmo assim eles mexem com os cachorros, participam. Ó, Sil, e se eu quiser ser voluntária, eu posso já, vou pegar meu cachorro, vou chegar aqui, ele é bonzinho, ele é aquilo, posso fazer isso ou tenho um cuidado especial com esse cuidado? É, pra ser nosso voluntário, precisa se inscrever, tem uma palestra inicial onde a gente explica todo o que... Um certinho, viu gente? É, mas é um, assim, apesar, é importante acho que falar pras pessoas que apesar da gente trabalhar com os nossos bichos de estimação, é um trabalho muito sério, que a gente não pode esquecer, que a gente tá trabalhando com pessoas com um sistema imunológico mais rebaixado, com pessoas que têm dificuldades, em hospitais são pessoas que têm doenças crônicas, então é muito gostoso, é muito divertido, faz muito bem pra nossa autoestima, mas tem muita seriedade por trás disso. Então, o animal, assim, a pessoa pode se inscrever com ou sem animal, aí ela gostando do trabalho, é a vez do animal, ele vai ser avaliado primeiramente com uma comportamentalista animal. São voluntárias que fazem essa avaliação inicial com o animal, e o cão, ele precisa de quatro vacinas, duas são zoonose, que é a de gripe e a de giárdia. O cuidado com pugas e carrapatos, não esquecendo que carrapato é uma zoonose, então tanto a gente quanto eles podem ter, então a gente, assim, é um trabalho sério, porque ao mesmo tempo que a gente cuida da saúde desse outro, do paciente, das pessoas que a gente visita, a gente também tá cuidando da saúde deles, que a gente não pode esquecer, que eles também pegam coisas. Lógico. Existe tudo assim... São crianças, bebês, né, como a gente fala. É muito bem-estar, a gente procura, assim, o animal que trabalha é o animal que gosta de trabalhar. A gente nunca força um animal a ser terapeuta, porque é como a gente, se a gente não gosta de uma coisa, por que vai trabalhar? Eu falo que a gente tem que ter prazer. Fazer com amor. É, fazer com amor, com prazer, a gente mostra a bandaninha e eles querem trabalhar. Vídeo, o Paraná, que tá velhinho. O Paraná, gente, o Paraná tá com você desde o comecinho, né? Desde 2003. Mesmo assim, ele quer ir trabalhar. Cansado. A Laila tem... Hã? Fica cansado. É, fica cansado. E a Laila, mesmo assim, mostra a bandaninha pra ela, ela já quer trabalhar. Às vezes a gente põe a roupa da gente, eles já sabem que é dia de trabalho. Às vezes, mesmo sem pôr a roupa, eu não sei como eles sabem, eles sabem que é o dia de trabalho. É impressionante. A Fernanda tá com você faz tempo, né? Tá, desde o início. Desde o início. É isso, foi desde o comecinho? Foi, desde o começo. Pra você, como é? Assim, pra mim, é o meu trabalho, assim, eu acho uma delícia vir. A Laila também gosta, e eu falo, quando eu mostro a bandana, ela já sabe que vai trabalhar, ela fica ansiosa, a gente tá chegando perto, ela fica super ansiosa. Então, assim, é muito gostoso, é muito gostoso. Tem um dia mais bonito que vocês viveram aqui na FAI? Sempre, quando eu soube, todo dia tem alguma coisa, assim, alguma novidade, assim, algum sorriso de um idoso que tava triste, e a gente chegou, e aí, durante a atividade, de repente, ele sorriu. A gente fala, nossa, ele tava tão triste, tão desanimado, e os cachorros conseguiram fazer com que eles sorrissem. Então, eu acho que cada dia, né, tem alguma coisa nova, assim. A Fê tava falando pra mim, ali nos bastidores, tem uma das idosas que ela tava, ela falou que ela tava gripada, e ela não ia fazer o exercício porque as mãos não se abriam. Aí a Fê foi dar uma olhada, ela tava com as mãozinhas todas abertas, passando a mão, lá, 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 lá. É verdade, foi mesmo. Então, isso que é legal, assim, de repente, ela não queria conversar com um ser humano, ela queria mexer num cachorro, então ela falava que Deus abençoe, mas tava falando pro cachorro, pra lá, ela, pro namoro, não era pra gente, entendeu? Então, isso é muito legal, um instrumento que Deus nos deu pra gente poder espalhar esse amor dele, né? É uma recompensa, né? Muito, muito. Muito. Sai daqui com esse sorriso. Com certeza, eu, ela e todos, né? E pra você, se teve um momento, assim, especial? Ai, olha, como ela falou, é todo um momento especial. Aqui, por exemplo, teve uma senhorinha, que ela já não tá mais com a gente aqui, e ela tinha, assim, um Alzheimer bem adiantado, e ela sempre ficava muito quietona nas nossas visitas, e parecia até que ela não interagia. Então, mesmo assim, ela participava do jeito dela. Aí, um dia, nós entramos com, nós entramos, o Namuri entrou, ela virou assim, falou assim, nossa, ele tá gordo, hein? Então, a gente, aí, deu pra ver que ela, apesar de todo o problema dela de saúde, ela reparava, assim, no cachorro. Tanto que, mas, na verdade... Ainda bem que era só no cachorro, né? Mas, você vê como é que é, repara. Então, a gente acha, às vezes, que aquele idoso que não tá interagindo, não tá fazendo as coisas, não tá participando, ele tá, assim, do jeito dele. Por isso que a gente nunca deixa de incentivar nenhum deles. Porque cada um faz do seu jeito. Então, isso aí não é só aqui, é nos hospitais. Então, se eu falar pra você que tem um momento, assim, único, não existe. Porque toda visita é uma coisa nova. Que é isso que faz o trabalho ser tão prazeroso. Sil, parabéns. Fernanda, parabéns. Eu não posso ficar muito tempo aqui conversando com elas, mas a gente vai pedir com força pra gente ir pro hospital. Gente, coisa mais linda desse mundo. Mudou o trabalho, tanto aqui quanto lá. É fantástico, parabéns a vocês. Parabéns que vocês sejam a cada dia mais abençoadas. Que continuem há muito, muito, muitos anos e passem isso pra frente, viu? Sim, é isso que a gente faz. Tem que ser perene, né? E quem quiser ser voluntário, a gente, ó, manda tudo aqui, tá? Tá todo o endereço aí pra vocês. A Sil tá à disposição, Fernanda também tá à disposição. Que esse sorriso, sorriso das duas, é sempre pra sim, viu, gente? Obrigada, meninas. Bom, a gente tem que ir, porque tá todo mundo cansado, ó. Olha a cara da Chanel. Cansadíssima. Super cansada. Bom, não vai. O diretor tá aqui assim, pede pra eles levantarem. Ó, diretor, você também tá querendo demais, né? Coitadinhos. Ô, dó! Esse cara é exigente. Vamos lá, ó. Olha a obediência desses meninos e menina. Olha, olha. Olha o velhinho, judiação. Bom, pessoal, vocês ficam com essas imagens maravilhosas dos nossos idosos que cantaram a música. Seu Caminha, obrigada, seu Caminha, viu? Fiquei muito emocionada, obrigado. Vocês fiquem aí com essas imagens, com essas daqui lindas. Até a próxima, que será em breve, se Deus quiser, viu? Obrigadão. A gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. E vocês, ó, não sai daí, que daqui a pouquinho tem muito mais. E vocês, ó, não sai daí, que daqui a pouquinho tem muito mais. E vocês, ó, não sai daí, que daqui a pouquinho tem muito mais.